Música 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 Nosso Pai que esteja em mim Temos o seu povo a viver Temos o seu poder divino Vem de pobres foi crescer, se mostrar a humanidade O valor da destruição, de gelas e policial É a defesa, é a união, a luz da terra de vida É da obra e é o irmão Vem de pobres foi crescer, se mostrar a humanidade A humanidade é o irmão É a defesa, é a defesa, é a defesa, é a defesa É a defesa, é a defesa, é a defesa 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 A bem-nado, a clarinha liberada, protegida É a defesa, é a defesa É a defesa, é o Jet stesso É a defesa, é a defesa É a defesa, é a defesa É a defesa, é a defesa A CIDADE NO BRASOLA Amém. 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 Amém.